Mateus 16, 18, que nós vamos agora entrar em período de adoração Mateus 16, 18 diz assim Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão por para ela Você quer que as portas do inferno?